Eu já não aceito tanta traição Ela fez pirraça do meu pobre coração Caraca, velho, já tá doendo Com o coração ferido E ainda tá batendo Tá batendo de amor De amor sem fim Eu sofro por ela O amor de Isabela De copa em dó, bebo por ela De amor sem fim Eu sofro por ela O amor de Isabela De copa em dó, bebo por ela De copa em dó, bebo por ela Caraca, velho, já tá doendo Com o coração ferido E ainda tá batendo Tá batendo de amor De amor sem fim Eu sofro por ela O amor de Isabela De copa em dó, bebo por ela De amor sem fim Eu sofro por ela O amor de Isabela De copa em dó, bebo por ela De copa em dó, bebo por ela De copa em dó, bebo por ela De amor sem fim Eu sofro por ela Eu sofro por ela O amor de Isabela De copa em dó, bebo por ela De copa em dó, bebo por ela Coladinho, coladinho, vai! Do vou, bebo por ela De copa em dó Eu sofro por ela Obrigado.